E aí, família? E aí, torcedor do Palmeiras? Bom, gente, pela minha cara aqui já dá pra perceber que a coisa não é muito boa, né? Eu queria pedir o apoio de vocês aqui com o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação aí pra não perder nada. Não tô acostumada a postar vídeo aí nesse horário, mas quando aparece informação a gente corre aqui, a informação é importante. Eu vou deixar um recadinho aqui rapidinho e já volto pra trazer as últimas do Palmeiras, beleza? E aí, torcedor, a situação financeira continua difícil. Pera aí que eu vou te mostrar como você pode ganhar muito dinheiro sem sair de casa. Já conhece a Binomo? Pois bem, a Binomo é uma plataforma de negociação online e funciona de uma maneira super simples. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido. Mas sabe qual a melhor vantagem de tudo isso? Você não precisa sair depositando aí logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo pra você testar e ainda aprender a usar. E aí, quando você se sentir confiante, tiver aprendido tudo, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir. Mas não pense que parou por aí. E aí, usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o valor do seu depósito vai dobrar. Isso mesmo. Se você depositar 40, você vai ganhar 80. Assim, você terá acesso ao suporte da Binomo e ainda pode baixar o aplicativo no seu celular para não perder nada e acompanhar todos os seus investimentos. Bom, então é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo. Que boa sorte. Então vamos lá, gente. Eu fiz um vídeo mais cedo, no qual eu estava esperançosa, né? Que a gente fosse até ter o anúncio hoje mesmo do treinador. Mas ao mesmo tempo que eu falava pra vocês, ah, gente, eu tenho informação de pessoas ligadas ao Palmeiras, que me disse que ele já é praticamente técnico do Palmeiras, eu falei no vídeo. Meus pés estão no chão, né? Eu estou aqui, eu só vou acreditar, na verdade, quando ele for anunciado oficialmente pelo perfil, porque tudo no Palmeiras vira novela, eu odeio o exemplo do São Paoli e tal. O que saiu nessa tarde? Segundo o PVC, a informação que ele tem é que o Andeo Ramírez teria dito não. Bom, mas calma que eu vou explicar. Não é que ele não quer treinar o Palmeiras, nem nada do tipo. Ele queria pegar o Palmeiras, mas quando ele terminasse o trabalho dele no Independente Del Valle. Então, tipo assim, ele não queria já vir assumir o Palmeiras agora, no meio da temporada. Ele queria terminar lá a temporada e depois, né, ele assumir o Palmeiras. E parece que o Anderson Barros está tentando convencer ele a assumir o Palmeiras agora. Só que, eu falei pra vocês isso desde quando o Palmeiras estava negociando, né, com ele. Eu falei assim, que pra ele não importava apenas números. Eu digo, só no financeiro, ah, quantos que eu vou ganhar e tal. Não era só isso. Ele queria que o Anderson Barros, Galiotti, enfim, a diretoria apresentasse um projeto pra ele, né. E vai saber lá qual foi essa negociação, o que o Anderson Barros falou. Que tudo no Palmeiras vira novela, a gente sabe. Isso daí faz tempo. Não é só essa negociação. Todo mundo que o Palmeiras vai contratar. Rony foi assim. Vários e vários jogadores. Ah, tá chegando. Ah, os laterais direito que eu trouxe aqui também virou novela. Então, tudo vira novela, né. Por isso que eu falei, vamos manter os pés no chão. Queremos esse treinador. É, eu acho que o Palmeiras até podia, sei lá, tentar convencer ele e tudo mais. Mas, o tempo tá passando. É, a gente precisa correr. Porque eu vi muita gente também falando, ah, vamos esperar, é, aceitar sim essa proposta dele de pegar o Palmeiras só o ano que vem. Mas até o ano que vem que a gente vai fazer. É, vocês confiam que com esse elenco, o Cebola que tá treinando o Palmeiras vai dar um jeito, né. É, e vai fazer a gente jogar, vai fazer o Palmeiras jogar e vai tirar a gente dessa situação de derrotas e mais derrotas. O que me preocupa hoje é o brasileiro sim. É, ah, Cássia, a gente não vai ganhar mais o brasileiro. Tudo bem, mas a gente pode buscar uma vaga na Libertadores. A gente tem que, é, começar a vencer novamente. Porque, se não, a gente até corre sérios riscos, né, de entrar na zona de rebaixamento. E ninguém quer isso. Então, o que me preocupa é o que vai acontecer com o Palmeiras até ele assumir. Será que vale o risco esperar? Ou será que nós podemos investir, ir atrás de outro técnico? Sei lá, o Gagliotti, Anderson Barros, faz uma proposta pro Galhardo, que eu acho difícil, né, gente. Ele não tá conseguindo negociar nem com o Angel Ramirez, que, assim, com todos os méritos dele, que eu acho ele um ótimo treinador, queria ele pra treinar o Palmeiras, mas não é um treinador tão vencedor assim. Ele tá no começo da carreira dele, tem poucos jogos, mas é um técnico sim, eu queria no Palmeiras. Mas o Anderson Barros não tá conseguindo nem negociar com ele, porque sei lá o que acontece, gente. Juro que eu não sei. Eu acho que tá tudo muito estranho também, por quê? Porque, assim, o Anderson Barros não sairia daqui pra ir até o Equador se não tivesse nada. Ah, vou só pra conversar. Não, se fosse só pra conversar, ele conversaria por telefone, o Angel Ramirez falaria não e acabou. Mas não, ele foi lá pra negociar com o cara, todo mundo falando que o sinal tava verde, de que ele falou que assumiria o Palmeiras. Inclusive, o PVC também cita que já tem acordos de salário, de tempo, tudo, mas o que tá implicando é isso, ele querer assumir o Palmeiras apenas no ano que vem. Errado ele não tá. O costume dos técnicos lá é diferente do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o técnico, ele abandona o time que ele tá, ele não tá nem aí, ele tá pensando no dinheiro. Então, pra eles lá é diferente. Então, assim, errado ele não tá, gente. Não tem como julgar o cara e falar, não, ele tá errado de não querer assumir o Palmeiras agora. Ele tá pensando na carreira dele, na verdade, né? Ele sabe que ele vai pegar uma bucha. Vocês acham que ele não sabe quem é o Palmeiras? Vocês acham que ele não sabe qual é os jogadores que estão aqui no Palmeiras? Você acha que ele não sabe que dentro da gestão Galiotti foram mandados embora sete técnicos? Então, ele tá com um serviço seguro. É difícil o cara largar o que ele tem, ele tá fazendo um bom trabalho com o Independiente Del Valle e assumir o Palmeiras nesse momento, que o Palmeiras tá passando por um momento conturbado, né? O pessoal fala em crise, nós estamos porque nós estamos vindo de quatro derrotas. Tudo bem que amanhã tem Libertadores, mas Libertadores estamos classificados. Mas, assim, nós estamos passando por um momento crítico. A torcida não tá satisfeita com o time. Então, gente, tem muita coisa, tá? Eu fiquei sabendo também que vai acontecer uma reunião agora, à noite mesmo. Tu pode estar gravando, pode estar acontecendo essa reunião. Inclusive, ele deu uma entrevista, né? O Ângelo Amires, porque amanhã o Independiente Del Valle vai jogar no Libertadores. Então, ele falou, mas até o que eu sei, não foi perguntado nada sobre o Palmeiras. Ele deu uma entrevista com um técnico do Independiente Del Valle, normal. Então, vamos aguardar, gente. Gente, eu falei o tempo todo, todos os vídeos que eu trouxe aqui, ah, tá próximo de fechar, todo mundo tá cavando. Eu sempre falei. Gente, vamos aguardar o anúncio oficial do perfil oficial do Palmeiras, porque muita água pode rolar e tudo no Palmeiras vira novela. Então, a gente só acredita vendo. Eu falei isso um milhão de vezes. Falei, ó, respeito quem está cravando ele já, que é certo com o Palmeiras. Mas eu mantenho os meus pés no chão e vou continuar com os meus pés no chão. Se não der certo com ele, que o Palmeiras vai atrás do Raiz, que também, pra mim, eu acho que seria um ótimo técnico. Como eu disse, eu tentaria fazer uma oferta pro Galhardo. Eu acho muito difícil ele sair da zona de conforto dele, que é o River. Mas, quem não arrisca, não petisca, né? Vamos aguardar, gente. Vamos aguardar, porque o Palmeiras também tá negociando aí com alguns jogadores. E pode ser que, mesmo que o Ângelo Ramirez não venha, o Palmeiras consiga trazer o lateral direito deles, do Independiente Del Valle. Tem mais uns outros dois jogadores aí que o Palmeiras também estaria pensando em contar. Enfim, essa é a informação. Eu queria mesmo atualizar vocês sobre. Queria saber a opinião de vocês. Se vocês aguardariam mesmo até o final aí, né, desse ano, pra que no ano que vem ele possa vir pro Palmeiras. Ou vocês já trocariam imediato outro técnico, né? Não esperariam, iriam atrás de outro. Até porque, gente, ninguém é maior que o Palmeiras, né? Também não dá pra ficar se humilhando. Eu acho, eu penso assim. Então, deixa a opinião de vocês aqui, que é muito importante. Eu já dei a minha. A gente se vê no próximo vídeo. Pode ser que o próximo vídeo já seja que é anúncio oficial, não sei. Vamos aguardar, porque muita água pode rolar ainda. Até mais, gente. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Até mais. E avante, palestra. Tchau.